SPTV, segunda edição. Oferecimento Uninove. Matricule-se na universidade que mais investe em inovação, qualidade e empregabilidade. Agora é lei. As gestantes podem optar pela cesárea na hora de ter o bebê pelo SUS. Janaína Lepre. A lei, sancionada hoje pelo governador João Dória, divide opiniões de médicos e entidades da área da saúde. Olha só, agora há pouco o Conselho Nacional de Saúde informou que vai recomendar a revogação da lei e pedir estudos técnicos ao Ministério da Saúde. Até agora, só 8% das crianças com até um ano de idade foram vacinadas contra o sarampo. Em São Bernardo do Campo, moradores enfrentaram fila hoje e teve vacinação até dentro de condomínio. A Justiça do Trabalho liberou o pagamento do FGTS para os 14 mil funcionários públicos de Guarulhos que migraram da CLT para o regime estatutário. A polícia tenta identificar quadrilhas que roubam equipamentos de som e iluminação para festas. César Galvão. Num dos casos, os bandidos alugaram o apartamento e simularam uma festa para roubar os equipamentos. Anunciaram até a venda na internet, mas o golpe foi descoberto. E ainda a Corrida do Milhão volta para Interlagos depois de dois anos fora. A competição de Estocar com o maior prêmio é a prova mais esperada da temporada e vai reunir os pilotos mais experientes neste fim de semana. Agora, no SPTV. Boa noite a todos. O governador João Doria sancionou hoje a lei estadual que permite às gestantes optar pela cesárea no SUS, mesmo sem indicação médica. A mesma lei também prevê a analgesia pele dural quando a grávida escolher o parto normal. Agora há pouco, o Conselho Nacional de Saúde informou que vai recomendar a revogação da lei e também uma análise técnica urgente pelo Ministério da Saúde. A repórter Janaína Lepre está no Palácio dos Bandeirantes e tem informações ao vivo. Boa noite, Janaína. Boa noite, Janaína.